Olá, está começando mais um TV Cria Minas Diálogos. O tema do programa de hoje é gestão metropolitana. O crescimento acelerado de grandes cidades leva ao inevitável processo de conurbação. Certos problemas urbanos que surgem a partir dessa unificação, como o transporte, água, esgoto, uso do solo, devem ser tratados em conjunto e não isoladamente em cada cidade. Daí surge a definição de regiões metropolitanas, que tem como objetivo integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Para conversarmos sobre o assunto e entendermos como se dá essa gestão, recebemos a diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Flávia Mourão. Prazer em você aqui conosco para essa entrevista de hoje, Flávia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa que é atual e necessária, e que depende muito de colaboração, de parceria, de entidades, dos órgãos públicos, porque é só assim que a gente faz uma construção, uma gestão dessas tais funções públicas de interesse comum. Bom, Flávia, a gestão metropolitana é mesmo um grande desafio, né? Normalmente as cidades, elas são desiguais tanto em porte populacional quanto em importância econômica. Como compatibilizar as necessidades de cada município, Flávia? A questão é a gente entender que elas têm necessidades específicas, elas têm essa diferenciação, a gente tem muitas assimetrias dentro da região metropolitana, mas a gente tem benefícios que se complementam, né? Muitas vezes uma cidade, ela tem terras a oferecer, né? Mas não tem as atividades, então essa atividade, essa cidade vizinha, ela pode comportar, por exemplo, empreendimentos habitacionais e se beneficiar de empreendimentos industriais, de serviços que acontecem no município vizinho, né? Aqui na região de Belo Horizonte, isso é o que a gente mais vê, né? Sim, Belo Horizonte concentra uma grande quantidade de serviços, né? Serviços de saúde, serviços profissionais, né? Mas hoje já tem poucas áreas para programas habitacionais. E a gente depende, então, dessas áreas em outros municípios. Já a questão de abastecimento de água, né? Ela é mais do que metropolitana, né? Nenhuma cidade é autônoma na produção e no consumo de água. O sistema de esgoto também, ele é todo integrado, né? Então, a questão da gestão, ela depende desse compartilhamento, mas depende desse entendimento, né? Que um município vai se beneficiar daquilo que o outro faz, desde que haja essa integração, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é promover esse diálogo, né? E fazer esse entendimento, que é preciso esse compartilhamento dessas funções. Na verdade, nós temos, Flávio, então, Belo Horizonte é uma cidade composta por mais 31, são 32. São 34. 34, colar metropolitano como um todo, não é verdade? Então, para o cidadão, para a atividade do cidadão do dia a dia, ele que usa o carro, transporte público, ele que se desloca para trabalhar, ele que consome, portanto, ele gera também resíduos, lixo, ele que precisa de serviços públicos, para ele, ele não vê diferença. Não, não tem barreira, né? Não tem barreiras, né? Mas é apenas uma grande cidade, onde todos esses serviços, toda essa estrutura, ela tem que funcionar de maneira harmônica, né? O cidadão, ele precisa disso. Então, é uma única cidade na percepção do cidadão. Mas, na realidade, são 34 municípios com gestões diferentes, com legislações diferentes, né? E essas legislações, elas podem levar a cabo, por exemplo, o fato de um distrito industrial, numa cidade, no limite com a outra, estar ao lado, por exemplo, de uma área de preservação ambiental, de não ter, na realidade, uma integração entre as estruturas urbanas das cidades. E eu acho que é isso que a agência metropolitana faz enquanto negociação, a todo tempo, entre as cidades da metropolitana, não? É, exatamente. Assim, por que fazer uma gestão metropolitana integrada? Exatamente para a gente poder identificar essas potencialidades, mas planejar o que que pode, precisa ser feito para que essa integração aconteça e para que o cidadão, né, seja efetivamente um cidadão metropolitano. Você mora num lugar, estuda no outro, trabalha no outro, namora no outro município, né? E isso, muitas vezes, você não percebe essa diferenciação. A primeira função, né, no nosso dia a dia é a questão da mobilidade, né? Na hora que você sai de casa e vai trabalhar no outro município, a primeira função é a questão do deslocamento, né? E essa, então, passa a ser, ela é reconhecida como uma das funções estruturantes, né, no sistema, no arranjo metropolitano. Mas a gente tem que pensar sempre nessa organização territorial, né? No planejamento físico territorial, de como é que as atividades vão ser distribuídas. E aí a gente precisa da atuação dos municípios, né? Porque quem tem a legislação de uso e ocupação do solo é o município. Numa região metropolitana, a gente faz um ordenamento integrado, mas de regras que têm que ser respeitadas pelo município. E para a gente poder chegar a isso, nós fizemos um grande estudo, um plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana, que foi elaborado em períodos de 2009 a 2011, com uma ampla participação, um processo de discussão que envolveu os municípios, sociedade civil, academia, os governos estaduais e municipais. E foi feito primeiro um levantamento das necessidades, das vocações, né? E foram estabelecidas diretrizes diversas para diversas áreas de gestão, né? E esse plano virou o nosso, vamos dizer, é o nosso condutor, a nossa guia. E a partir dele, vários outros planos estão sendo elaborados, estão sendo detalhados para ajudar nessa gestão. Inclusive, Flávia, uma das questões prioritárias do plano é a reorganização territorial, a destinação dos resíduos e a mobilidade, né? O que a gente conseguiu avançar nesses aspectos, desde lá de 2011, que ele foi lançado o plano? Com relação à reorganização territorial, o grande mote é a descentralização. Hoje a gente tem uma metrópole muito concentrada em Belo Horizonte, né? A gente, fora alguns núcleos menores, a gente tem uma grande dependência do núcleo de Belo Horizonte. Então, para que a gente tenha uma qualidade melhor de vida, qualidade melhor econômica, social, é que a gente precisa criar novos centros, né? Então, essa descentralização é o eixo condutor desse PDDI. São propostas novas centralidades na região do Mato-Botano, onde a gente já tem, inclusive, vocação, centralidade oeste, região ali de Contagem, Petim, né? Centralidade norte, que a gente já viu essa transformação acontecendo. Pelo aeroporto. Aeroporto, depois cidade administrativa, vários empreendimentos que estão acontecendo ali com a linha verde, né? É verdade. E aquilo, então, tem que acontecer de uma forma organizada. De uma forma organizada, o Estado tem que falar as regras para que a iniciativa privada faça o seu empreendimento e lucre com isso. Um terceiro, uma terceira centralidade é a centralidade sul, que já está acontecendo ali próximo aqui do Alphaville, não só do Alphaville, mas no entorno ali chamado do SESUL. E uma outra centralidade, que ela tem uma força menor, mas ela é possível também, na saída de Sabará, Caeté, na região ali de Ravenna. E aí a gente trabalha isso com, primeiro, a questão da indução do sistema viário, né? Do sistema de transporte, programas econômicos de financiamento de atividades. Mas primeiro tem que chegar o acesso. Primeiro tem que chegar o acesso, tranquilo. Mas a gente já tem. E a gente tem um eixo condutor aqui na região metropolitana, que é a proposta, que é quase realidade, né? A gente já está em fase de projeto, que é a do Rodoanel Metropolitano. É importantíssimo esse Rodoanel para a nossa capital. É, ele, assim, não só para Belo Horizonte, mas para toda a região metropolitana. Ele é estruturante, né? E vai trazer outras possibilidades. Muito bom você ter falado disso, porque eu conheço o projeto, né? Como engenheiro, conheço o projeto do Rodoanel. E ele abre uma nova perspectiva de planejamento para a nossa cidade. Isto por quê? Veja bem, nós teremos aí a perspectiva de tirar o trânsito pesado das avenidas nossas, como Antônio Carlos, Cristiano Machado, o próprio Anel Rodoviário, e deslocar para mais distante. É, o Anel Rodoviário hoje é uma via urbana, né? Uma via urbana, não é verdade? E ao redor desse novo Rodoanel, nós temos condição de criar, como a Flávia está dizendo, de maneira planejada, uma nova cidade, né? Para o futuro. Então, de planejar o desenvolvimento. E isso é muito importante o que a agência metropolitana vem fazendo, a questão dos planos. Porque a cidade acumulou problemas, em função das décadas, pela falta de plano, de pensar o todo. Por isso, a importância fundamental de uma estrutura gerencial, de uma estrutura de planejamento, como é a agência, para poder pensar, de maneira conjunta, aquilo que é necessário para cada município individualmente. Fizemos uma pesquisa no CRE há dois anos atrás, junto com o governo do estado, de mobilidade, de origem e destino das pessoas. E percebemos que o local prioritário de investimento em mobilidade é a relação centro de Belo Horizonte com Neves, pela 040. É o maior número diário de deslocamento de pessoas. Seguido depois pela região oeste, a região das indústrias, que é a Contagem e Betim. Na região norte, como foi falado, temos lá o aeroporto, centro administrativo, shopping, agora uma catedral metropolitana. Então, nós percebemos ali que a ação de planejamento, mais a indução do estado, do governo, com as obras, traz todo um desenvolvimento. Agora, toda essa integração, pegando a questão da mobilidade, como você citou, a pesquisa origem e destino é um dos dados para a gente continuar esse planejamento. Nós estamos em fase agora final de licitação, o plano, a elaboração do plano de mobilidade metropolitana, em que entram como insumos todos esses estudos realizados anteriormente. Então, nós estamos resgatando, desde a época do Plan Bel, os estudos existentes, a pesquisa origem e destino, o estudo que foi feito com relação à malha ferroviária. Todos esses insumos vão entrar para basear o plano de mobilidade metropolitana. Inclusive, quais as rotas a pé, as rotas de bicicleta serem plantadas, o metrô, trem, possibilidades de outros veículos, o move. A gente quer mesmo entender mais esses planos, mas vamos fazer só uma pausa breve na nossa conversa para chamar o intervalo e a gente continua a discussão no próximo bloco. No quadro Ler e Navegar de hoje, separamos algumas obras que abordam os desafios da gestão metropolitana. Confira agora. O título Transformações Metropolitanas no Século XXI apresenta artigos acerca das transformações no espaço urbano de cidades da América Latina. O desafio metropolitano mostra um conjunto variado de problemas interrelacionados nos marcos de uma problemática geral, a crise metropolitana. O livro A Cidade na Incerteza, Ruptura e Contiguidade em Urbanismo constrói uma reflexão sobre a cidade existente e o planejamento urbano contemporâneo. O documentário Urbanais aborda a problemática do rápido crescimento demográfico e a concentração das populações nos grandes centros urbanos. O TV Cria Minas Diálogos está de volta. O assunto de hoje é gestão metropolitana. A diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Flávia Mourão, é a nossa convidada. Flávia, você estava falando no bloco anterior do plano de mobilidade urbana metropolitano. Tem também a questão da retomada dos trens de passageiros, interligando a população da grande BH. Como é que está isso hoje? A intenção é integrar diversos modais que tenham viabilidade econômica, que possam oferecer condições de segurança, de conforto. Então, com relação à malha ferroviária, a gente tem uma grande saudade. Da época, a gente conseguia transitar pela região metropolitana de trem barato. Podia ser demorado, mas era barato e a gente chegava. E a maior parte dessas trens de trem hoje estão desativadas. Mas ainda tem, alguns tem trilhos, mas com certeza o leito está preservado. Então, existe a possibilidade de aproveitar todos esses leitos para colocar de novo o trem de passageiro rodando. Mas, para que isso possa acontecer, a gente tem que ter viabilidade econômica, e a gente tem que garantir as condições de segurança, as condições operacionais e as condições de integração. Então, isso vai fazer parte desse estudo. Eu acredito que o que a gente quer mesmo é conseguir se mover dentro da região metropolitana com conforto, com segurança e a um custo baixo. Então, essas são as condições que tem que orientar esse planejamento. O ideal é que a gente tenha essa integração dos diversos modais. Inclusive, lembrando a questão do transporte a pé, que isso é muito significativo. A questão da bicicleta, que hoje está aí, assim, cada vez mais. A gente tem muitas rotas de bicicleta possíveis, inclusive com grandes percursos também. Então, isso tem que... Do deslocamento dentro da região metropolitana? Dentro, de um município para outro. A gente fala de região metropolitana, não é ir de uma ponta a outra. Mas você ir de Contágio, Betinho, de Contágio, Belo Horizonte, as áreas limítimas. Você tem muitas áreas possíveis de receber o trem de bicicleta, sim. Ô, Flávia, você estava citando a questão dos trens. E, se bem entendi, as faixas de domínio estão ainda preservadas e pode ter um investimento ali. Agora, obviamente, esse é um investimento da iniciativa privada. Por isso que nós temos que ter uma viabilidade econômica. Isso, a viabilidade econômica é assim. Alguém tem que colocar dinheiro. Alguém tem que colocar. Vai ter que operar. Lógico, assim, algum lucro a pessoa tem que ter para poder ter interesse. Ou mesmo capacidade de gerir. O Estado tomar conta de tudo e assumir o custo de tudo, a gente sabe que isso não é possível. É sonho ser ideal, mas nós, cada vez, a cada dia, a gente está assistindo um Estado se retraindo em relação à participação nesses custos. E é interessante que seja isso. Porque você ter um Estado forte, com uma grande atuação financeira, isso significa que tem que ter uma grande arrecadação. O Estado, o dinheiro não aparece. Quer dizer, para ter arrecadação, isso tem que aumentar os impostos. Então, em última instância, quem vai pagar é o próprio cidadão, porque tudo que ele consome, você tem os impostos embutidos ali. É verdade. Agora, um outro assunto polêmico, que você também disse, e eu queria entender a sua opinião, é sobre o transporte a pé. Sobre o nosso ir e vir, o nosso caminhar pela cidade. Porque é muito polêmico quando a gente fala com as pessoas, assim, olha, vamos diminuir a velocidade da Antônio Carlos, da Cristiana, dos carros de 60 para 50 km por hora, por exemplo. Na verdade, a velocidade média nessas rodovias já é em torno de 20, 23, 25 km por hora, porque o carro vai parando. Mas veja, a alta velocidade nas avenidas dá um desconforto. Um desconforto para quem está nas calçadas, dá barulho, dá um certo sentido de caos a alta velocidade. Não seria muito mais viável para nós diminuirmos mesmo a velocidade dos veículos e fazermos mais restrições aos veículos, porque a cidade não cabe em todos. Para a gente ter condição de fluir os veículos, teríamos que encher de túneis, viadutos, uma coisa que, inclusive, já está fora até de moda nos países desenvolvidos. O transporte mais ao público mesmo. Então, não seria mais viável a gente diminuir esse domínio dos veículos e priorizar o transporte a pé, a caminhada das pessoas pela cidade? A gente tem deslocamentos diferentes, né? Você tem grandes deslocamentos, você não vai fazer a pé, né? Mas você sempre vai ter essa complementação. Você nunca vai chegar com o transporte coletivo, você vai sair de onde você quer e chegar onde você quer ir, né? Só com o transporte coletivo. Você vai precisar ter percursos de caminhamento a pé. Então, o planejamento que tem que ser feito é esse acesso, né? Ou seja, as estações, os pontos de embarque e desembarque, né? Em condições de segurança, né? Para todas as pessoas. Então, você ter condição de acessibilidade, né? Trabalhada nesses locais de acesso e nesses pequenos percursos. Eu acho que a gente nunca pode pensar em que vai forçar as pessoas a se deslocar quilômetros e quilômetros, né? É acesso aos pontos do transporte coletivo. Mas no momento que elas caminham, elas têm que ter agilidade ao atravessar as vias e têm que ter facilidade e segurança para fazer. Isso, com certeza. E aí, a gente tem que pensar que a prioridade, ela é sempre do pedestre. Do pedestre, né? Então, assim, somos todos pedestres e essa é a prioridade. Então, a gente tem uma questão cultural que a gente precisa continuar trabalhando. De educação cidadã, né? De respeitar o pedestre, de considerar que o pedestre pode passar em alguns lugares. Mas o pedestre também tem que considerar que para ele ter segurança, ele tem que respeitar algumas normas de circulação, né? Então, se tem faixa de travessia, tem que ir até a faixa. Não vai atravessar no meio do quarteirão. A gente está cansado de ver acidente na Fonso Pena, né? Em pleno centro de Belo Horizonte. Em pleno centro que as pessoas atravessam no meio do quarteirão, né? Então, a educação é dos dois lados. É de quem está dentro do veículo e quem está andando a pé. E lembrar que mesmo quem está dirigindo vai ser pedestre. Sempre tem um momento que você é pedestre, né? Flávia, você estava dizendo anteriormente que uma das questões prioritárias lá do PDDI é a ocupação territorial. Vocês estão dando seguimento ao macrozoneamento da RMBH, né? O que é esse plano? O macrozoneamento é exatamente assim. Você tem que traduzir, né? Na questão das condições de ocupação do solo, o que se pensou nessa distribuição territorial. Então, a gente tem três grandes áreas, né? Três tipos de ocupação. As áreas de proteção, as áreas de adensamento, né? E a questão das centralidades também, né? E isso vai se reproduzir em normas de uso e ocupação dos municípios. Porque quem tem a legislação de uso e ocupação é o município. Quem dá o alvará de localização, quem aprova a edificação, quem aprova mesmo o loteamento é o município. A gestão metropolitana dá as diretrizes dos novos loteamentos. Mas toda aprovação, as licenças, os alvarás, são dados pelos municípios. Então, é preciso que o município reflita na sua legislação local essas diretrizes metropolitanas. Então, esse agora é o outro trabalho que nós estamos avançando. De rebater na legislação dos municípios essas diretrizes metropolitanas através da revisão dos planos diretores locais. Então, nós já temos um trabalho de acompanhamento. Nós somos exigidos, isso é o Ministério Público mesmo, exige muito da agência que a agência se posicione com relação aos planos diretores, os planos de expansão urbana dos outros municípios, né? E a gente vai fazendo um trabalho agora de apoio mesmo à revisão dos planos diretores. E quase todos os planos diretores foram elaborados em 96 e agora, 2006 também, que foi feita a revisão. E já está na fase de agora, os 10 anos que o Estatuto da Cidade prevê a revisão, né? Estão chegando agora em 2016. Agora, a melhoria da condição urbana dessa grande cidade chamada região metropolitana de Belo Horizonte, ela passa mesmo pela criação de outras centralidades independentes. Seria dizer que a gente precisa de outras áreas que tenham todos os serviços e condições, como nós temos aqui na Avenida Afonso Pena, na Savás, então nós temos que criar um centro, assim, em Betim, nós temos que criar um centro, assim, em Contagem, nós temos que criar um centro, assim, nas outras cidades onde estão pensadas essas centralidades, né? E nós temos, de fato, uma condição para fazer isso? Tem, é essa organização que a gente vai trabalhar. Para que essas centralidades ofereçam condições, você tem que pensar na condição de mobilidade, da acessibilidade, de que atividades que vão acontecer ali, quem é que vai trabalhar nesse local, né? Que tipo de mão de obra, de onde é que essa mão de obra chega, né? E que infraestrutura que você oferece. E, além disso, até entrar, eventualmente, com alguns mecanismos de financiamento. Então, a gente tem alguns instrumentos previstos na própria legislação de uso e ocupação do solo, se incentivar um adensamento maior, algumas trocas, né? Como já é feito na legislação de uso e ocupação do solo. E possibilidade, também, de abrir linhas de financiamento pelos bancos do Estado, né? Seja, assim, BDMG, CODEMIG entrar com investimentos nas áreas industriais, né? Investimento público também. Investimentos públicos. Agora, nessa complementariedade de funções, eu estava falando dos planos de expansão, a questão da centralidade, a gente tem que lembrar que a intenção não é transformar toda a região metropolitana em área urbana, né? Sim. Esse é o outro foco. Inclusive, nós tivemos uma conversa no CREI há pouco tempo com relação à redução das áreas rurais e à redução das áreas de produção agrícola, né? Perfeito. E a gente tem que manter essas áreas na região metropolitana, de onde é que vão vir os alimentos que nós vamos consumir, né? Perfeito. Principalmente a questão dos hot food grangeiros, né? Os Mário Campos. Mário Campos. E pensar em programas também de produção familiar, né? Mesmo que não seja em área rural, você tem esses programas de produção dentro de área urbana. Incentivar que isso aconteça. E por incrível que pareça, até Belo Horizonte ainda tem muita produção. E isso ficou um pouco invisível, meio esquecido, como se assim, ó, está esperando vir um grande empreendimento. E muitas vezes não consegue fazer frente, né? A esse desafio de substituição de uso. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem se dedicado também, né? Flávia, a gente agradece muito a sua presença no nosso programa. Seja bem-vinda outras vezes e em outras oportunidades. Eu que agradeço. Muito bom. É uma conversa mais do que necessária. O CREA tem sido um grande parceiro nesses anos todos de discussão metropolitana. Não só com contribuição de estudos específicos, mas com a participação efetiva dos técnicos na discussão. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir construir uma metrópole realmente melhor, inclusiva, com capacidade de desenvolvimento, né? Para todos nós. Muito obrigado, Flávia Mourão. Obrigada. O nosso programa se encerra por aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. A gente volta na semana que vem com mais um debate. Até lá. O Diálogos é um debate.